O Aether é um dos mods mais nostálgicos do Minecraft Só que ele sempre tem esse estilo Que é muito ligado ao Minecraft antigo E é por isso que hoje eu criei o Aether 2 Uma nova geração de terreno Novos biomas Novos mobs e itens E um boss secreto E o nosso objetivo é zerar o Aether 2 em apenas um vídeo E tudo começa com o portal do Aether Oh Drac, Drac, Drac Olha esse item aqui que indica, mano Por que você tem esse portal na mão, mano? Ah não, zoado Ah mano, eu achei zoado o Aether 2 Que agora a gente não vai ter aquela experiência De andar com um balde de água e ligar o portal Tá ligado? Esse foi o meu sonho, né mano? Chegar assim e fazer um portal de bluestone, mano Quando eu tinha 11 anos, eu tentava fazer isso Aí uma vez eu coloquei o balde de água, tá ligado? Passei do portal, não funcionou Aí eu não sei achar nada, tá ligado? Aconteceu, mano Eu era o portal Tá chegando Tá ligado que a gente tá saindo de uma nuvem, né? Ai que susto Nossa, eu afundei na nuvem, mano Parece que a gente é mega pesado Tá ligado por quê? Você queria falar alguma coisa, né? Você tá percebendo Não sei se você já viu alguns vídeos do Aether Só que tá muito diferente Isso aqui é meio que o Aether 2 Isso aqui é como se fosse aquela atualização Que teve no Minecraft 1.18 Eita poxa A baleia da tua mãe Ah, mano, já começou assim Tá, vamos tentar pegar uns blocos aqui Porque como tá muito maior todo o mapa A gente vai ter que subir ali em cima pra pegar madeira Olha, tem uma fonte de água aqui Dá pra gente subir Pô, e essa é a baleia Será que ela ataca nós? Eu acho que não, mano Até agora nada Tá chegando muito perto, mano Eita Pô, ela tá Tô chamando você pra casa Cala a boca Pô, esse barulho é assustador Mano, ela tá tentando atacar É, ela tá tentando atacar nós não Tá, na verdade é de boa Ela tá na paz Tá, chegamos Cara, tá muito mudado Você realmente não jogou o Aether 1 Mano, eu nunca joguei o 1 Nunca vi o 2 E... É, só tem esses dois, né? Trac, eu tô com medo Tem uma galinha Galinha da tua mãe Esse aqui é o livro da Lori Que você coloca um item nele E você ganha uma conquista Esse livro é pra você pesquisar sobre as coisas do mod Uma bosta, né? Não vai usar pra nada Quem disse? Por exemplo, coloca o livro E coloca esse golden parachute Eu não sei pra que ele serve Tá, ele tá falando que isso aqui é um paraquedas Que tem 20 usos, ó Não, ele não é paraquedas Só chutar Parachute, ó Então você não me chuta, senão, ó Se você é paraquedas, eu pulo daqui Como funciona? Aconteceu algo aqui Quando eu pulei Apertou o botão do jeito Nossa, mano, eu quase levei dano É pra fazer o MLG no ar Mano, tem uns bichinhos E se matar? Isso aqui interage com a gente Ele ataca? Acho que não Eu acho que isso aqui Dá pra domar ele Opa, é Eu consegui subir nele Você tá subindo Você tá subindo na nuvem Gastei ela inteira, mano Tava achando que tava subindo no bicho Tava subindo no cara Tava subindo na nuvem Tava subindo no pato aqui E, Draco Pra gente zerar o Aether A gente tem que batalhar Com três bosses normalmente No Aether normal Nós temos três bosses O Aether modificado tem um chefe extra O Platino Primeiro vamos derrotar Os três chefes normais Pra assim derrotar o último E o mais difícil de todos E o último eu não lembro o nome Isso não é minério não? Isso é bosses? É Isso aí tá com o nome de minério, né? É, são os bosses Eles tem nome de minério mesmo Você já arranjou pedra? Pedra não Mas eu tô conseguindo achar Uns arbustinhos que tem comida Eu tô ligado que tem muito minério Aqui nesse mod Pior que a gente precisa De umas armaduras mesmo, hein Pô, ó o tanto de pedra Que a gente tá pegando Quebra um bloco Vem dois Eu acho que a camadeira Tava desse jeito também, tá? É? Será que é o item? Esse item duplica item? Calma aí Ó, eu vou quebrar com a mão Uma madeira Quebrar com um machado Duas madeiras, caraca! Se eu matar você com a espada Será que duplica seu inventário? Não, 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 não Para Ó, isso aqui não A de pedra é mais rápida Só que ela não duplica as coisas E aí, vai duplicar isso aqui? Também não é assim, né? Calma aí, não é boa Nós entramos sem item aqui no Aether Isso porque não importa muito Quais itens a gente traz do Overworld Aqui no Aether Só os itens feitos nessa dimensão funcionam Então, por exemplo, eu não posso usar uma armadura de ferro Ao invés disso, eu tenho que usar uma armadura de zanite Que é o minério que a gente vai ver mais pra frente Que que é aquilo? Oxe, essas ovelhas voando Eu ia falar Nossa, o mundo tá mó bonito Olha o tamanho desse mundo E as ovelhas pulando pra cima Ah, as vacas voadoras lá, mano Que tem asa Que eu via nas fotos do Google, mano O Drac, olha a cara desses Olha isso aqui Ele é vez de igualzinho você Oxe, essa aqui que brilha Matou Tropossolã e carneiro cru Tá, mas isso é bom Porque a gente tá precisando de comida E até agora é o único animal que a gente achou Olha, tem essa vaca voadora aqui Será que ela foge da gente voando? Tem Caraca, véi Foi A gente é forte, né? Mano, essa baleia Ela tá seguindo a gente desde aquela hora Esse minério aqui é Ambrosium Shard Sabe pra que serve? Hã? Isso aqui é um carvão E dá pra comer e você recupera a vida Mas eu entendi Esse negócio amarelo é tipo um carvão Dá pra comer ele e você regenera a vida Agora achei bicho que tá me atacando Tá precisando de ajuda? Não é que eu precise de ajuda Mas achei uns bichos que tá me atacando aqui Tipo uns ghets, tá ligado? Calma, já tô chegando aí pra te ajudar É sete Ele é mais rápido que o machado normal, né não? É mais rápido e ele dá muito mais dano Tipo assim, do que a espada, tá ligado? Nossa, o machado de pedra dá nove de dano, mano Esses itens são muito roubados É tipo um machado de nederita, que isso É, então, é muito roubado esses itens Só que tem um bicho aqui, mano Esse bicho tá me irritando Cadê você, mano? Eu consegui um colega Oxi Isso é muito da hora, mano Oxi, oxi, oxi É um coelho, é um caracol É um coelho, mano Ele fica assim, ó Eu consigo pular a mão a rota Mas como é que você conseguiu colocar ele aí? Então, enquanto você tá matando os animais Eu tô clicando com o botão direito neles E ele vem pra cima de mim Ah, da hora Dá pra se jogar lá embaixo, velho Olha isso Não, bora matar esses bichos aqui, mano Esses bichos safados que estavam me atacando até agora Tá, me mostra Me mostra eles que eu vou te defender Quem que tá mexendo com você? Não, ninguém tá mexendo não Só tá mexendo o saco mesmo, ó Esses bichos ali voadores, ó Deixa ele até atacar pra você ver É só uma bola de neve Você tá com medo de bola de neve? Não, não é que é bola de neve, mano Você vai atacando aí Você vai atacando, filho Bom, fica segurando a barra de espaço Quando você for pular com o bicho Ele flutua muito mais É, ele não deixa você tomar nenhum dano É, olha isso aqui Eu tô quase voando Que roubado Agora eu vou estourar esse cara aqui na porrada Então tá Eita, ele joga pra longe Nossa, o coelho me salvou muito, Drac Ai, que bicho filho da mãe, velho Ele errou com metade da minha vida Como que do nada esse bicho ficou gigante? Mano, não sei Ele gruda em você, ó Pegar o que a gente pega aí, ó Socorro, 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 socorro Mano, e não importa Ele dá dano de queda do mesmo jeito Nossa, eu fui tacado pra longe Que é um combo de bicho Drac, toma cuidado com esse bloco amarelo O que que ele faz? Olha só Se você fica em cima dele Ele começa a te acelerar E aí você não consegue voltar Eita Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Coelhinho top 1 Um coelho, um salvador Mano, salvou demais Eu perdi meu coelho Quê? Ai, quando eu entro na água Pô, não perde esse coelho não Porque ele já salvou a gente muito Só de ter achado ele Eu não posso entrar na água Mas eu percebi Esse bilbo é muito perigoso Na moral, se você passar aqui Despercebido Ele começa a andar pra você, ó Tô com nada no meu teclado Nenhuma mão Ele vai andando sozinho Tem um minério azul aqui Boa Exotic Hardware O negócio é logo peça de PC Vou logo botar um PC Gamer daqui a pouco Tá, isso aí é um minério chamado Zanite Zanite, acho que é um minério muito AP Pelo que eu lembro Draco, eu tô vendo uma sombra ali na frente Parece um templo Olha a distância aqui Esse negócio tá do chão Lá, vamos lá Sai, slime Sai, 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 sai Sai, sai Deixa o chato, mano Tá, a gente tem que fazer uma Bela de uma ponte agora Ai, ai, ai Não, não Draco, Draco Me ajuda Me ajuda Moleque, eu vi você caindo De muito alto Sobrevivi Eu ia ficar ali em cima Mas tá bom, né Acho que eu vou aqui debaixo mesmo Eu acho que dá pra gente fazer uma pontezinha Subir aqui E boa Se você entrar naquele negocinho azul ali Ele é tipo uma nuvem que te joga muito pra cima Mano, aqui o meu coelho Deixa eu ver Aqui, aqui Não, tá aqui do lado Vem cá Ah, agora eu vi Tá, eu vim aqui Voei Entrei aqui Caraca, mano Ó, pulei, pulei também Ai, mas não alcança, mano Mas, ó, pelo menos a gente pula daqui Aí a gente vem pra essa nuvem Ai, eu vou tentar não Tem essa nuvem aqui Tem essa nuvem aqui Não usa o coelho aqui Pronto, cheguei Ih, calma, 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 calma Cheguei, filho Não adiantou nada, mano Olha a altura da nossa ponte antiga Pra onde a gente tá agora É, puxa a escada Calma aí, mano É que eu vou pegar a bota no inventário Tá, eu não sei qual templo é esse Dá pra gente invadir Você acha que a gente deixa o nosso coelho aqui fora? Não, a gente leva o coelho, pô Não, calma, não, não, não A gente prende o coelho aqui Ó, vamos prender ele aqui dentro Pelo que eu li no livro Isso aqui te ajuda a recuperar a vida Ai, que isso, mano? Que que é isso, mano? Olha, ela fala com ela, ó Você quer lutar? Olha que coisinha fofinha Ah, obrigado Ah, não tem de inglês, não Ô, eu tô com medo de abrir esses baús Isso foi golpe Ai, meu Deus Ah, tem nada, mano, demais, ó Tem uns itenzinhos, vem cá, ó Ah, tô vendo Ah, legal Mulher Peguei, peguei Muita coisa boa Muita coisa boa É, você tem isso aqui? Você não tem, né? Espada? Eu tô vendo ainda a sua mão Mas essa espada é mó ruim, mano Nosso machado de pedra Dá mais dano do que essa espada ainda Tá, eu acho que então aqui Talvez seja uma das Ai, que isso? Um mini kill aí, um mini kill aí Eu sei lá como é que é o nome desse bicho Boa Golden Dart Tem mais coisa pra cá, ó Você liga aqui, ó Tem um anel de zanit Vê o que que ele faz aí Puxa, meu anel sumiu Não, tá aqui Mano, não aconteceu nada comigo Nenhum efeito, nada Tem mais isso aqui agora também Ó, e tem isso aqui também Isso aqui é pra comer Provavelmente é de vida Tá, tamo subindo essa torre Tomara que tenha alguma coisa Boa aqui em cima, né? Esses mobs tão me dando muito medo Porque eles tão muito quietinhos É, mano Eles são muito na moral Eu tô tipo assim pensando Que sei lá Daqui a pouco esses bichos Vão virar um exército Pô, mano Parece que elas ficam cuidando Mas a gente tá assaltando A casa delas inteira aqui Não sei se a gente tá batendo Esses bichos, mano Não, velho Não faça isso Não tem nem armadura E se não dropar? Ou esse exército aqui Você vai contra todos? Vou tentar achar um sozinho Pra quebrar de porrada Eita, achei, achei, achei uma sala Opa E ó É o cara que tá ali É diferenciado, hein? Tá, dá pra falar É uma rainha Tá falando que isso aqui É um santuário desses anjos aí Que são as valquírias Tem uma opção aqui Pra gente lutar com ela Se eu lutar com ela Ela tá falando pra mim Trazer 10 medalhas Dos subordinados dela Então a gente vai ter que matar As valquírias, falei? É, pra lutar contra esse aqui Tá, mas a gente não tem Nem proteção ainda Ah, filho Tô nem aí Eu vou pra cima, filho Vai vir todas agora Pra cima de mim Porque eu não quebrar geral Tá, vamos tentar pelo menos Ficar junto Porque quanto mais a gente anda Mais spawna Tanto que já tem ali A gente nem Tá, tá, calma Vem todas, será? Eu não sei Quer testar? Eu tenho uma ideia Cadê você? Vem cá, vem cá Ai, ai, ai Se liga na estratégia Tá, ó Vai pra lá Ai, sai Sai! Agora a gente fecha Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui Agora a gente fecha Boa, tá, tem dois Um pra cada Não, esses dois aqui A gente vai fazer uma farm A gente vai pegar Prender aqui assim Desse jeito Não tem como ele fugir Porque ele voa, eu acho Né, essa valquíria A gente ataca ela agora Ai Ela teleporta Ai, aí minha estratégia foi de ralo Nada, fi, aqui, ó Tá funcionando, fi Pode falar Tá, foi boa Não, ei Ai, que susto Ai, ela tá aqui sem querer, mano Ela tá aqui por instinto Ai, meu Deus do céu Mas bate nela aí, mano Bate nela aí Aí chegou Tá, pedra da cura Pega essa pedra da cura Que você me deu naquela hora Isso aqui dá regeneração Por bastante tempo até Tá, comi então uma E vou pra cima agora, mano Então O ruim é que ela realmente dá DTP Tá, você conseguiu uma medalha, né Então, olha Tem outra medalha ali A gente precisa de 10 Aí acabou de duplar a outra Mano, enquanto você luta desse lado Aí eu vou lutar desse aqui Que tá cheio de Valkyria também, mano Eita Seis Aí, eu tô falando, mano Minha farm automática Ô, Drax, você tem carne aí? Não Nenhuma? Você matou um monte de bicho Acabou, velho Olha, que safado, velho Você tem um monte de coisa aí na mochila Você consegue ver minha mochila? Consigo roubei tudo já Ah Beleza Vou assentar essas carnes pra nós Se eu gosto Oxe, cadê meus carfão? Eu acho que o ideal É a gente fazer algumas armaduras Se liga aí Eu tenho alguns minérios Que dá pra fazer Um peitoral E uma calça pra cada uma Eita Ah, esse aqui é o Zanith, né? É Eu não sei se é tipo assim Ele é um dos melhores minérios Mas é um minério Ajudou Eu tenho seis aqui E dá pra fazer luva com eles Que eu vi A luva, ela dá 0,25 a mais de dano por golpe Da hora Muito louco Muito louco Drax, eu descobri essa arma aqui Que é um atirador de dardo E tem muito dardo aqui É tipo um arco e flecha? Eu acho que é tipo um arco e flecha Deu dano? É, deu meio coração, né? Mas é porque eu tô com armadura agora Acredito eu que não vai dar tanto dano no boss não Tá, mas eu acho que é bom ter também Eu tenho algumas linhas Dá pra fazer arco Fora que a gente já tem bastante comida aqui Então tá na hora de a gente ir pra lá Eu já sei que para aí, tá? Quero lutar com você Eu tenho as medalhas Eita Demora Acho que eu tenho que dar o primeiro ataque Meu Deus do céu Olha o tamanho Ó a barra de vida dela Calma aí que eu vou te ajudar Drax, Drax Não deixa ela te dar nenhum hit Você protege com o escuro Porque ela não tá me atacando não Nossa, já era, mano A gente achou um esquema Nossa, mas eu... Só que ela voa pras suas costas, mano Eu quero ver eu ter coordenação motora pra isso Nossa, mano Tá muito difícil de juntar Mas você não vai atacar não Ai, ai, ai Ai, ai Ó, tem um bicho voando, tem um bicho voando Drax, Drax Eu vou morrer, Drax Eu vou morrer, Drax Eu vou morrer, Drax Calma, calma, calma Meu Deus do céu, meu Deus Ataca ela, atacar ela Tô atacando, ela não tá me atacando, mano Tô tentando não deixar ela chegar perto de você Se protege com o escuro Não dá as costas pra ela Não dá as costas pro inimigo, pô Regra número um Calma aí, segura aí, Pedro Que você tô comendo uma... Mano, meu escudo vai quebrar Meu escudo vai quebrar Quebrou, quebrou, quebrou Calma que eu tenho outro, calma que eu tenho outro Mas calma Não vou conseguir pegar agora O meu tá quebrando também, mano É... Vamos, vamos, vamos Ela tá quase morrendo, Pedro Vai, vai, vai Dá um golpe final nela Dá um golpe final nela Dá um golpe final nela Boa, consegui A moleque pegou uma chave Chave boa Silver King Os anjos cantando Pedro, eu acho que... Acho que a gente matou o boss errado, Drax Por quê? Esse aqui é o silver A gente precisava do bronze Tá ligado? Que a gente tá ultra fraco E matou o boss Mano, a gente matou um boss assim Meu Deus do céu E tem uma coisa aqui, ó Tem um baú de prata Tá, eu acho que é pra isso que serve a chave Abrir Eita Ah, pega Sete dano Muita coisa, muita coisa Tá, acabou que a gente tá com a ordem errada dos bosses Então a gente tem que dar um jeito de achar o boss de bronze Tá correto, mano Mas como é que a gente diferencia, tá ligado? Onde que vai ser o boss de bronze, o boss de prata Eu caí aqui embaixo Ah, agora você fica sem coelho, né, meu parceiro? Ah, mano, verdade Mó longe aí de cima Eu vou pegar o meu Vou desceitar de novo Tá, eu vou tentar encontrar outro E o primeiro boss foi o boss de prata É, acho que a gente enfrentou o boss de uma maneira errada E por isso foi muito difícil Então agora o nosso objetivo é voltar E encontrar o que seria a primeira dungeon A dungeon de bronze A gente passou perto de morrer várias vezes Isso porque a gente não tá preparado nos minérios Mano, a gente tá muito fraco, tá ligado? Em comparação com aquele boss Então, tem alguns minérios aqui nessa ilha E ela parece ser uma ilha grande Bora tentar dar uma minerada mesmo Eu tô dando uma minerada aqui agora, mano Já comecei a cavar aqui no meio das nuvens Com medo do caramba de cair Mano, essa nuvem tá perigosa É, então Tá, pelo menos Eu vou ver o que tem nessa ilha aqui de cima Eu vou continuar mirando aqui embaixo Até achar, sei lá, algum diamante aqui do Aedra Diamante do Aedra? Você sabe se tem? Não, deve existir com certeza Pô, se tem o carvão do Aedra Deve ter o diamante do Aedra Eita, Drac Subi aqui em cima E tem umas torres Calma, tem duas torres aqui Eu não quero entrar aqui sem vocês Tá embaixo aí? Eu tô aqui embaixo Vim pra cá agora Tá, eu acho que talvez é a mesma coisa Tipo, a dungeon parece que tem uma escadaria que leva pra baixo Drac, eu acho que eu achei a estrutura que talvez tu tá A gente pode se encontrar É, eu tô parado aqui Só esperando você chegar, mano Mano, é uma mega escadaria Eu acho que talvez Essa seja uma dungeon do bronze Eu não sei E se for a do ouro lá, mano? O mais forte de todos Aí como é que fica, tá ligado? Tá, essa aqui é a dungeon Ó, tem baú aqui já Mas é tipo assim Um item bem parecido com a última dungeon, tá ligado? É, parece um item bem parecido Será que as dungeons não vão ajudar em nada, gente? Pô, mano Só explorando pra gente descobrir, tá ligado? Tomara que tenha pelo menos alguns minérios pra gente coletar aqui Eita, Drac, tem spawner E tem esse bicho que eu encontrei mais cedo É um quadradão isso aqui Nossa, é o creeper Ele é o creeper do Aedra Eu vou quebrar esse spawner aqui Não tô nem vendo Se ele encosta em você, ele explode Nossa, eu já matei ele aqui Ele drogou um bloco Ele drogou um bloco Deixa eu ver o que ele faz Sentry Stone Nada Usa esse parado de trovão Ai, não deu certo Cadê o meu trovão? É, parece que só eu tenho poder Aí é zoado Aí é zoado Para aí Draco, eu tô ganhando muita conquista E tem coisas pra gente fazer nessas conquistas Aqui a gente acabou de derrotar o boss de silver Antes tinha o boss de bronze E eu acabei de conseguir uma conquista pra conseguir esse gelo É, parece que eu preciso fazer um altar também Tem pouca conquista pra gente fazer E a gente ficar avançado no modpack Não, mas que gelo é isso que você pegou quando eu tô vendo É isso aqui, ó Ice Stone Eu acho que eu saio um do boss sem querer É, mano Vamos ficar por aqui por enquanto Vendo o que dá pra gente fazer Eu acho que, mano A gente nem poderia estar quebrando esses blocos A gente só tá quebrando Porque a gente já derrotou o boss Antes desse daqui, tá? Tá Holy Stone Você acredita em magia? E se a gente colocar isso aqui? Eita Draco, isso aqui tipo Transforma a pedra em moção de regeneração Como é que é? Peraí Eu achei que isso aqui era uma fornalha, pô Isso que é um altar? É tipo uma fornalha, ó Se eu colocar esse negócio aqui junto Nossa, mas aí Peraí que isso que eu achei Ele tá dando uma fonte de vida infinita pra gente aqui É, mas faz você colocar uma fornalha, tá ligado? Aí, ó Healing Stone Muito bom Então a gente tem a farm infinita pra poder derrotar os outros bosses, pô Tá, tem outros crafts legais aqui também Tá, Draco, bora levar tudo isso aqui Eu aguardei na mochila Agora a gente tá muito mais preparado E aqui é a parte do boss mesmo, será? Não sei, vai lá ver Ó, ó, ó Você consegue fazer isso aqui? Você não consegue Eita, gente, pãozão Toma o trovão aí, ó De graça aí, ó Ai, mas nem compensa matar esse bicho com isso Para de trovão, não, mano Senão eles não vão dropar nada Tá, mas eles dropam alguma coisa? Tem baú aqui Olha que sala grande Ô, Pedro Eu vi uma sala ali Que tem um blocão, mano Eu acho que aquele bloco tem vida, tá ligado? Mas eu só acho Ainda bem que isso aqui é tipo hitkill neles Tá, vou quebrar spawner Ganha XP Se a gente conseguir ver de encantamento é bom Ah, mano, não deu raio Catou no meu coelho e matou ele, mano Ai, ai Não, não, não Para, para, ó A letra A letra A alerta Aí não dá Mojão copiou O que que é isso? Opa, maçã Maçã diferente Maçã branca Ai, eu tô verde Que isso? Eu tô verde Remédio Remédio O nome do efeito que eu ganhei é remédio Pois, devem existir algumas doenças aqui nesse mod pack, tá? Mas não tá me regenerando vida nem nada Aqui, ó Aqui, 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 ó Nas suas costas Que bicho é esse? Eita, você viu o bar da cabeça Eita, você é louco? Isso aqui não é bom sinal não, tá? Você precisa me atacar com uma picareta Ai, ai, ai É o boss É o boss, mano É o boss, é o boss, tá? Nossa Vai ser que espalha esse trovão Até soca uma picareta Vai soca uma picareta Já é, já é, então já é Tá, ele vai Toma cuidado com os bichinhos que explode também que tá espalhando Ai, 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 ele tá me fazendo a bolha Ele tá me tacando na parede Nossa Esse aqui, com certeza, deve ser o boss de bronze Ele não tem o padrão certo de ataque, tá ligado, mano? Isso confunde É, ele vai te empurrando É só bater na diagonal dele, pô Porque ele não consegue te atacar na diagonal Verdade Aí, ó, tá vendo? Ele fica fazendo curva, ó Caraca, que estratégia boa Peguei o esquema, rapaz Peguei o esquema Nossa, ai Ui, ele faz um balde de soco muito engraçado Tu que? Tu que? Tu que? Eita Eita O olho mudou, hein O olho mudou, bicho Ai, minha picareta quebrou Quebrou a sua picareta? Nossa, minha, tá quase quebrando Boa Puxa, não sei se que esporou aqui embaixo de mim Mais um baú pra gente abrir Uma musiquinha Chave de bronze Eita A armadura é legal Tem itens aqui a serem divididos agora, hein Ai, eu ia pegar Justo esse aí que você pegou primeiro Dividido Eita Traque Oxi Ah, sacanagem Peraí, tá expondo esses bichinhos? Expondo aí Mas eles fazem o quê? Não sei Ah, eles me atacaram o gelo Eles também atacaram o gelo Nossa, tá dando pra caramba Agora que nós derrotamos O chefe de bronze e de prata Tá na hora de enfrentar o chefe de ouro E ele é o último boss do Aether normal E se a gente derrotar ele Nós vamos desbloquear uma função muito importante do Minecraft Comenta aí se você sabe o que é Draca, a gente derrotou dois bosses E agora eu acho que a gente tem que se preparar melhor A gente ainda tá com essa armadura de zanite A gente precisa procurar mais coisa pra fazer Tem uma coisa aqui Chamada incubadora Você tem ovo aí? Eu sim, mano Deixa eu pegar aqui, ó Mano, a gente tem incubadora Dá pra colocar o ovo aqui Se a gente colocar essa tocha com esse ovo Teoricamente vai nascer essas moas Pô, eu tinha um ovo que eu te dei, mano Que é um verde, tá ligado? Eu acho que ele é melhor do que esse branco aí Esse aqui mesmo Tá, tenta chocar você esse aqui Eu consegui O que que é isso? Nossa, essa conquista aí Que conquista é essa? Eu consegui esse martelo aí Quando a gente tava subindo as estruturas lá Eita, que martelo da hora Roxão Ó, se liga Que isso, mano? Pô, dá muito dano A gente joga pra cima Eita, que da hora Eita, foi eu? É meu filho Meu Deus, meu Deus, meu Deus Como que alimenta ele? Eita, bravo, mano Não faço ideia Eu acho que é com essa comida aqui Que eu tenho na minha mochila Calma aí, ó Tá, foi Mas eu tive certeza, né Pra montar nele Eu vou tentar chocar o meu Ah, o meu nasceu Que bonitinho Caraca, mano Você é verde Que da hora Tá, eu acho que legal A gente talvez esperar eles crescerem E aí a gente ver Se eles conseguem voar Eu acho que eles conseguem voar Até porque quando eu coloco O ovo no livro Ele fala que cada um desses bichos Eles tem pulos no ar Que dá pra fazer com eles Ih, o meu cresceu O meu cresceu Nossa, o teu cresceu rápido assim? Eu dei duas plantinhas pra ele E ele cresceu já Será que eu consigo colocar a sela? Consegui colocar a sela O seu cresceu mais rápido que o meu Por quê? Ele dá sete pulos no ar, Pedro Eita, mano O que que é isso? Nossa, véi Que louco O que é isso? Ele voa muito rápido Olha, esse aqui cresceu também Cresceu branco Vê, vê, vê Tá Ele tem quatro pulos Nossa, mano Ou esse aqui é melhor que o coelho A gente perdeu o coelho Mas isso aqui é muito melhor Ô, Drax, tem uma sela sobrando? Eu ainda vou insistir nesse outro Porque parece que ele tem sete pulos também Toma aí, toma aí Tem nada, mano O meu também tem sete pulos, mano E eu falo pra você Sete pulos dá uma diferença gigantesca pra quatro, tá? Então, você praticamente voa Você voa literalmente, mano E cresceu Aê Boa Nossa, sete pulos isso aqui Dois, três, quatro, cinco, seis Eita, mané Nossa, é muito da hora Ver você saltitando no ar, mano É muito louco Mano, isso é muito da hora Isso aqui vai ser bom Porque agora Nosso objetivo é ter uma armadura melhor A gente acabou de fazer esse altar E se a gente colocar um minério nesse altar A gente consegue esse minério rosa E ele é uma das melhores armaduras Que a gente pode fazer E eu acho que é armadura Pra gente enfrentar o boss de ouro Só que até agora Eu não achei nenhum desses minérios Aqui nessas montanhas Talvez a gente vai ter que minerar, né? Dá o show Se a gente for minerar A gente encontrou uma estrutura Mas eu topo, mano Minerar Eu tô tentando achar esses Gravelite Aqui nesses ladinhos Dessas montanhas Como esse mundo é muito grande Talvez tenha aqui Tudo no molhado também Mas só encontra o zanite E aquele carvão do aéreo Vai pegando carvão se você achar Porque acho que é útil Draco, o minério que a gente tá procurando Só dá pra ser encontrado Abaixo do nível 50 De altura É, igual os diamante, né? Eu tô no 62 Tá, vai ser meio difícil De encontrar isso aqui E eu acho que ele vai ficar Bem no meio das cavernas Então eu vou ter que deixar Minha mão em algum lugar E começar a minerar Draco, eu achei Draco, o minério subiu Eu tava aqui Eu tava olhando pra ele Ele subiu Ele tá ali em cima agora Eu quebrei E ele não veio pra mim Não dropou Você tá com a picareta de zanite? Não Tô com a picareta de hollestone Então, tem que ser a de zanite Eu acho que ele é um minério Que envolve gravidade Opa, dropou Ai, aquela nuvisinha Me salvou no começo do vídeo Caraca, mano Perdeu dois minérios do nada Mas tá Dá pra ver que nesse canto aqui A gente vai encontrar bastante É, nessa camara aqui mesmo Inclusive já encontrei dois aqui, tá? Boa Eu vou tentar minerar aqui Por dentro mesmo Tá, você tá esquentando as suas aí no seu altar Eu já tô esquentando aqui também Nossa, demora bastante Nossa, vai demorar muito Já vou até guardar essas pedras aqui Porque a gente tá cheio de item, mano Ou, eu me assustei Porque quando eu olhei o craft disso aqui Se você olhar, você vai ficar assustado também É um bloco pra cada slot do inventário Então, tipo, pra fazer o capacete São cinco blocos de gravidade Só que acontece o seguinte Quando você esquenta, ele já dá um bloco Ai, que susto, mano Acho que ia ser uma barra Nossa senhora Se fosse isso, a gente ia estar ferrado, mano Tá, peguei E mais uma conquista Eita, que da hora Pô, a gente não leva dano de queda Não leva mais dano de queda nenhum, mano Nossa, mano Que da hora Draco, como é que você tá se sentindo, mano? Olha a minha cor aqui Mas só a cor não, né? Porque é rosa É rosa, né? Ué, a minha cor é isso aqui, da minha skin Ué, a sua cor é roxa, né? Não, eu gostava muito de roxo Mas a minha skin, infelizmente, é rosa, mano Aqui, ó Aí, ó O peito dela Nada a ver, mano É roxa Alguém fez fanart sua com a cor rosa já alguma vez? Já Pô, e eu que tô com o poder novo aqui, ó Cabuloso, tá? Eita, que que é isso? Pô, eu tô apertando o botão direito com alguns itens aqui E eles tão flutuando Não faz esconde Usa a pá de gravidade aí, mano A grave titipá e chovel Ah, não, eu não tô com ela Eu tô com o machado O machado funciona na árvore Ele funciona, mano Cada item eu acho que funciona, tá ligado? Diferente Pera, 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 pera Aham Ah, eu pensei que eu ia ser um mega elevador Aqui, essa armadura é muito boa pra gente se locomover também Eu acho que ela é até melhor que a moa Ah, não Aí você enlouqueceu Não, não Eu acho que ela é melhor A moa dá sete pulos Tá, beleza Mas aqui é muito mais mobilidade Então vamos testar, então Deixa eu pegar minha boa aqui Não, não, relaxa Eu também quero a boa, relaxa Carregou Ah, entendi, entendi Tá, não Não, eu forcei mesmo Olha que isso aqui Aí, mano Olha a distância que a gente voa com a moa, mano Nosso objetivo agora é achar o boss de ouro E se eu não me engano Ele fica nas maiores nuvens Ô, Draco, eu acho que é essa aqui Essa aqui o quê, mano? Aqui não tem nada Uma ilha mais redondinha Dá pra perceber Ah, então tá dentro dessa ilha aqui a estrutura? Olha, olha, olha Aqui, aqui, aqui a porta dela Ah, mas pô A estrutura é pequena, tá? Vamos lá, vamos fazer o seguinte Então, vamos deixar nossas moas aqui Aqui, Draco, se prepara Ai, meu Deus, Draco, tá aqui Ai, caraca, que isso? Mano Mano, que susto Eu tomei dois tapas e quase morri Tá, Draco, ó Ele tá atacando várias bolas de fogo Muita coisa Só que tem alguns lugarzinhos aqui Isso Ele vai acertando gelo na gente Ah, bota fé, mano Eu tô pulando aqui Usando a armadura Pra ver se ele não consegue me acertar direito, mano Não dá pra acertar ele com espada? Não, eu acho que é só com as bolinhas Aqui, 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 aqui Ai, mano, eu fui na parede Draco, dica Como a gente não consegue usar a espada por enquanto Fica com esse negócio na mão A pedra de regeneração E depois você vai tacando essas bolas de gelo nele Ah, quando aparecer a bola de gelo Tem que apertar com o botão direito e esquerdo É esquerdo É batendo a bola de gelo Direcionando pra ele É que essa armadura é boa, tá ligado? Ela também, às vezes, atrapalha O salto dela, mano Tá me confundindo um pouco Mas tá salvando também Ó, tem a bola de gelo aqui Acerta, acerta Mano, é muito ruim de acertar, velho Acerta, bola de gelo Ó, ó, ó Ó, calma, concentra Vai boa Ele ficou distraído comigo Jogador, filho Jogador Ué, já que você é jogador Vai, vai Mais outra, mais outra Boa, nossa, mano Olha o cara jogando no DT Classe Caraca Você jogou na onde? Ai, ai Ai Dei te ensinar, mano Vai fazer escolinha, mano Ó, mano Tá me esculatindo aqui no futebol O que que é isso? Ó, ó A caixa aqui Que pode fazer agora Você prova a perceber que isso aqui não é futebol, é vôlei Vai, Pedro Faz um gol aí, filho Aí, ó Decisivo Decisivo Ele vai matar ainda Chega no carrinho logo Ai, Drak Que boa, mano Falando Fica o jogo em DT Classe Ah, mas e aí A chave queimou? Ah, não Tá comigo aqui Nossa, mano Ainda bem Que susto Chave de ouro E, mano Muito item Muito item Muito item Pra caramba, tá? Olha essa armadura que a gente demorou pra craftar, cara Vai ser uma armadura de Fênix agora Essa daqui deve ser cabulosa Nossa senhora Quanta conquista Drak, mais coisa que se abriu A gente conseguiu essa espada vampiro aqui Talvez ela suga a vida dos nossos oponentes E agora tá falando pra gente derrotar o chefe da masmorra de platina Então de bronze, prata, ouro O último é o platina Essa aqui é a última danjo A danjo de platina E o boss já tá ali em cima, olha Papo reto Teu pai Eu queria tanto conseguir ficar assim É, cara Drak, você percebeu que até agora não tinha ficado de noite? Então, agora Eu não tinha percebido Mas depois que você deu um leve comentário Agora eu percebi Isso porque a gente enfrentou os três boss do Aether 1 E com a Lore do Aether 2 A gente tem que enfrentar esse quarto Então essa é a primeira vez que a gente vai poder dormir aqui Ah Marcar spawn point Nossa, mano Perfeito Tá, a gente vai ter que usar as moças pra chegar naquela ilha, eu acho, né? Provavelmente, mano Porque ela é muito grande Ou a gente pode usar os blocos que eu tenho aqui Eu tenho muito bloco Quero ver Bate o pé, mano Compreensível Com vocês Boa Beleza, deixa ela aqui Beleza, vamos deixar ela Nossa, parece que ela tá fugindo Ela ataca os bichos Caraca Aí sim, hein, boa Boa Pô, que coisa bonita Tem algumas coisas aqui Já tô sentindo que o negócio aqui não vai ser fácil, tá? Não tem nenhum bicho, parece Pra gente enfrentar É, só tem o pai Parei Parei, parei, parei Só que tem alguns itens pra gente pegar Então eu acho que é por dó É por misericórdia que ela tá dando esses itens aqui Ai, 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 ai Esse baú chato pra caramba Calma aí Tem esse aqui que eu preciso da chave de platina Então o tesouro tá aqui Ela tá ali Eita Seer Estartou, estartou Que isso? Nossa, 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 nossa Escudo, escudo, escudo Tomou muito dano, mano? Não, três corações Eu acho que dá pra derrotar Mas como é que acerta ela, tipo Ai, ai, ai Eu tentei usar o meu martelão Não deu pra acertar É agora Não Nossa Aqui, agora dá pra acertar Agora dá pra acertar Quando ela desce assim A gente consegue acertar ela Mendraque O escudo tá com um cooldown Infinito Eu? Sim Tá, então eu não vou usar o escudo, mano Só em um momento específico Não, é pra usar o escudo Só que demora muito É muito OP ela Ai, ai, ai Mano, tá com a rebrinha Não tô conseguindo enxergar nada Eu também não Tá, eu tô te vendo Calma, vamos ficar junto Esse boss é casca grossa, tá? Você reparou que nenhum boss Dá pra usar arco e flecha? Não é pra ser fácil, mano Eu não lembro Mas eu acho que tinha alguma coisa Com algumas ferramentas do Overworld Não funcionaram Ela me jogou pra longe Meu Deus Se não fosse a nuvenzinha do Goku Eu tinha morrido agora, tá? Nuvenzinha do Goku Opa Vai, vai, vai Pedrinho Você vai, Pedrinho Você vai, Pedrinho Ela tá perdendo vida Que eu não tô reparando Ela tá perdendo Olha aqui a barra de cima Mas ela é muito resistente, mano Caraca, Draco Essa espada é boa Porra Acho que vai fazer mais efeito, né, mano É uma baleia Então, tipo assim Trovão, tá ligado? Eu vou até pegar minha espada de volta É isso, gente Vai atacar com a espada de trovão Porque tava demorando muito Pra arrancar a vida dela Ó, quando ela pousar, mano E tipo assim, ficar um tempão Foda de ataque, tá ligado? Ataca sem parar Agora, agora, ó Olha, 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 olha Boa, 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 boa A gente tá quase Só que essa neblina Eu odeio essa neblina Ah, neblina não, cara Foi Nossa, mano Na neblina não dá pra atacar ela Ai, 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 ai Será que foge muito desses partículas, mano? Dá muito dano isso Tô tornado aí, cuidado Agora, 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 agora Vai, 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 vai Nossa, mano Caraca, a gente não aproveitou dessa vez Por que ela fica presa no chão? A gente tem que descobrir isso Será que nesse próprio negócio dela Quando ela vem e ataca Talvez, talvez Ai, eu quase morri É no escudo, é no escudo Tem que usar escudo contra ela É o escudo? É Aí, ó Foi, 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 foi Boa Perfeito Pegamos a senha, mano GG Caraca, acendido Draki, zeramos a Eder, mano Zeramos 100%, 100% Não só a Eder Como a Eder 2 Chave de platina no baú Caraca Que machadão top Caraca Esse escudo é diferente, hein Aperta ele Caraca, olha o barulho que ele faz E esse foi o filme do Aéder Completamos todas as dungeons E zeramos a evolução desse mod Em apenas um vídeo